Nós sempre estamos a caminho, e mesmo que seja preciso renovar a estrada, sempre a caminho. É uma caminhada contínua que termina quando Deus determina a nossa volta para si. Uma quarta coisa que possibilita essa graça não correspondida, essa vida espiritual sem a correspondência da graça, são as atitudes do coração, como inimizade, orgulho, desafetos, inveja, ira, desejo de vingança, maldade pura, más intenções, más inclinações, projetos arquitetados e executados contra o próximo, malícia, luxúria, vaidade, soberba, arrogância, altivez, provocação dos pobres, dos negros, dos humildes, dos desvalidos, maltratar idosos, crianças, indefesos, animais, ou seja, um coração corrompido, onde não habita a graça, onde não habita Deus, onde não habita a sapiência divina. Porque nós precisamos, meus irmãos e irmãs, da sapiência de Deus, ou seja, da sabedoria de Deus. Nós devemos pedir todos os dias isso. Eu já falei aqui, repito, eu na minha oração da manhã, quando ainda posso rezar sem o barulho externo de uma favela, me dá a caridade dos santos, me dá a paciência dos santos, me dá a tolerância dos santos para o dia de hoje, me dá a visão prudente dos santos, me dá a tua sapiência, me dá a tua sabedoria, para que eu governe meus atos, para que eu administre as minhas intenções, e para que eu ponha em ordem as minhas atitudes durante esse dia. Não, não, não é nada poético, não. É o que nós deveríamos pedir, e eu não estou querendo ser modelo para ninguém, porque, com certeza, eu não sou modelo nem para mim mesmo. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos pedir a sapiência divina. No mundo que nós estamos, na atual situação global, nós precisamos da sabedoria divina para proceder, para agir, para ser, para viver, para manobrar os nossos dias, para trabalhar as horas do dia, para diagnosticar o mal assim que ele se inicia. É do nosso conhecimento que toda doença no seu início tem cura, ou, pelo menos, tem paliativo, tem tratamento. Quando o ódio, a inveja, a malícia, a maldade começam a frutificar em nós e dar frutos com raízes profundas, Jesus diz no Evangelho, né, para esse tipo de demônio só sai com muita oração e jejum. Eu ontem estive numa paróquia e fui falar para casais. Não vou dizer paróquia por caridade e ética. Mas eu nunca encontrei um, digamos assim, auditório com caras tão fechadas. Vocês sabem que é do meu feitio brincar durante as pregações ou palestras para desanimar, para desacordar, não é? Para estimular a participação, provocar a unidade. Eu sou assim e não vou mudar para agradar ninguém. É um dom que o Senhor me deu. Não me pertence. Mas vocês sabem o que é você contar uma história pitoresca, um episódio engraçado e as caras permanecerem fechadas? Depois eu descobri. Eles não queriam o pregador irmão Emmanuel, mas os coordenadores passaram por cima e me convidaram. Então, quem eles eram? Meus inimigos, né? Inimigos do meu ministério. Orientados por alguém, certamente. Isso é muito triste. Ao mesmo tempo, não me abala, porque eu sei que naquelas vidas Deus não está. Eu não posso me ofender com pessoas cujas vidas estão vazias da presença de Deus. Eu não posso me abalar com pessoas que estão fora da graça de Deus. O que é que estão fazendo naquele encontro de casais com Cristo? Hipocrisia, mentira, como está dos seus e os fariseus no templo. A quem Jesus chamou de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Então, clima pesado. E aí eu mudei o tema da palestra. Eu comecei a falar dos falsos católicos. E eles começaram a se mexer nas cadeiras do auditório. Porque a vida cristã que Cristo não corresponde, é melhor sair dela. Talvez como um terrível pecador você alcance misericórdia e se condena como um católico muito ajustado, mas com um coração longe da graça. A graça não penetra. Sabe aquelas pessoas que o evangelho só funciona com o que eles querem? O amor só funciona com o que eles querem? A bondade só funciona com o que eles querem? A alegria só funciona com o que eles querem? E a caridade, que é o mais grave, só funciona com o que eles querem? Já estão condenados, como disse Jesus. Então, ter uma vida onde eu não sinto a presença de Deus não me interessa. Ter relação com um Deus que não fala comigo, eu não quero saber desse Deus. Ter uma relação com um Cristo salvador, mediador, redentor, que não entre na minha história, que não marca a presença com seus feitos, com suas graças, com a sua iluminação, com a sua sabedoria, com os seus avisos, com os seus, digamos, contornos da minha vida, não me interessa. É se vir a um Deus morto. É se vir a uma imagem morta de Deus. E Deus não é uma imagem morta. Então, hoje eu quero refletir sobre isso. Uma vida sem a correspondência da graça. Isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. Deus está agindo na minha vida? Eu estou tendo sinais disso? Eu sou prova disso? Eu sou testemunho disso? Ou há muito tempo eu estou na aprovação? Faz tempo que a cruz não é tirada do meu ombro. Faz tempo que as lapadas da vida são mais fortes que os consolos do Espírito Santo. São Paulo diz em Romanos 8, O Espírito sonda os corações. O Espírito sonda, ou seja, me conhece, vai lá dentro. Eu permito a visita do Espírito Santo nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas ideias. Eu permito que o Espírito Santo faça uma devassa no meu coração e retire o que não é dele, o que não agrada a Deus, o que não é compatível com a Santíssima Trindade. Então, hoje, a minha reflexão com cada um de vocês, em primeiro lugar, como eu sempre digo aqui, isso é para mim. A minha vida tem correspondência da graça? Ou é a vida vazia? Eu vejo tanta gente abençoada e eu não. Tanta gente agraciada e eu não. Deus fazer maravilhas na vida de pessoas e na minha não. O que é que está acontecendo? A sua vida pode estar sendo uma vida sem a correspondência da graça por causa desses motivos que eu coloquei aqui. Não é possível que nós sirvamos a Deus somente nas pancadas, nas dores, nas humilhações, nos sofrimentos. Até os santos tiveram seus momentos de gozo, de alegria. Até os santos tiveram seus momentos de euforia, de benevolência. Até os santos viveram na plenitude da graça. Até os santos viveram mesmo no meio das cruzes e eles passaram pela cruz. Nós estamos longe. Eles tiveram o momento em que Deus se manifestou. Muitos deles até tiveram visões de Jesus, Maria, e manifestações de Deus. Então, meus caros irmãos e irmãs, vamos passar hoje a reflexão nesse aspecto. A minha vida está sendo correspondida pela graça? A minha vida importa a Cristo? Está tendo referência em Deus? Para que a gente possa ser verdadeiramente cristão católico. Um abraço e as orações do irmão de vocês, Emmanuel Maria.